Música Ontem mais 150 policiais que atuam na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas voltaram às ruas em mais uma operação com o apoio das polícias civil e militar Diferente da operação pescador, a ideia é marcar presença nas ruas da cidade e inibir as ações criminosas Vamos estar conversando com a comunidade, vamos estar explicando, tranquilizando, resgatando, trazendo de volta o sentimento de segurança que nós tínhamos antes que a população está preocupada, essa tranquilidade já retornou, o sistema de segurança já tem controle absoluto sobre a segurança pública e nós apenas estamos fazendo um pouco mais A operação teve o apoio do Centro Integrado de Comando e Controle da SSP que essa semana teve seu trabalho colocado em xeque Um áudio que circulou nas redes sociais na internet afirmava que as câmeras de segurança do CIOPES não estavam funcionando A informação foi desmentida pelo Secretário de Segurança Pública do Amazonas ao mostrar a central com todas as 250 câmeras do CIOPES em perfeito funcionamento Eu peço ao cidadão que está nos vendo agora e agradeço a imprensa por esse espaço Que pense melhor antes de divulgar boatos e informações que sabem que não são verdadeiras Ou seja, ninguém em nenhum momento, não houve nenhum momento em que as câmeras deixaram de funcionar Então não tem por que dizer isso As viaturas são novas, todo mundo está vendo, entregando, são quase mais de 600 viaturas novas As manutenções dessas viaturas estão no contrato, então não tem esse negócio de não ter manutenção O secretário afirmou ainda que o Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPES vai agregar até o final do ano câmeras privadas ao seu sistema Mas a população tem que estar vendo o policial e o policial vendo a população e quando ele estiver parado ele tem que estar fora da viatura para que seja visto e veja o que está acontecendo As operações de segurança foram intensificadas depois das mortes de 35 pessoas ocorridas no final de semana na cidade De hoje até a segunda-feira, a Polícia Civil deve deflagrar mais uma fase da Operação Pescador